A BELA E A BELA É aqui que os ricos e poderosos crescem. É o mundo dela. Um mundo diferente do meu. O nome dela é Catherine. E no momento em que a vi, ela conquistou meu coração. Com sua beleza, seu charme. E sua coragem. Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida. Para sempre. Ele vem de um lugar secreto. Bem abaixo das ruas da cidade. Escondendo seu rosto de estranhos. E longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que a amizade e amor. Nós não podemos estar juntos. Mas nunca, nunca estamos separados. A Torre Burks. 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 dele se ele quer a chave da cidade que fale com o prefeito recebi as chaves da cidade ficaria surpreso com as poucas portas que elas abrem tudo o que pedimos é que algo seja feito quanto à luz corales eu não sabia que é contra a lei se opor a elliot burt a senhorita tem razão eu compreendo a sua frustração senhor burt mas a este escritório não compete se envolver em política mas quanto a elliot bache pagar anualmente de impostos a cidade eu não creio que este seja o nosso tema nós estamos chegando a nada o senhor hot se incomodaria em sair por um minuto elliot não julgo por eu julgo por favor olhem eu reconheço que a torre burch é um assunto controverso não estou pedindo que silencie meus críticos você quase me enganou deixa ele vender o peixe dele joel obrigado senhor da chandre com processos de quentes editoriais jornais podemos lidar mas quando a oposição recorre à sabotagem roubo de equipamento e embaraços eu não acredito que luz recorresse essas coisas max e ver tem muito menos escrúpulos eu derrubei ele está retribuindo favor muito bem vamos investigar e se ele for a causa dos seus problemas vamos ver o que pode ser tudo que eu peço muito obrigado obrigado pela sua ajuda é minha obrigação você tem nos mesmos direitos que os outros é assim mesmo eu agradeço principalmente quando você concordou que luz eu não sou sua inimiga elliot eu só não acho que sua torre seja uma boa ideia gostaria de ter oportunidade de fazer você mudar porque a construção já começou você já tem a licença vai existir com ou sem minha aprovação é isso é verdade mas ainda assim gostaria da sua provação pensa bem eu vou eu devo isso a você a 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 k a a a a a milhões de dólares. Não. É disso que os sonhos são feitos. Mas você já construiu prédios altos. Eram apenas prédios. Isto... Eu esperei toda a minha vida pela oportunidade de construir esta torre. Olhe para ela. São 152 andares. Escritórios, apartamentos e lojas, teatros, jardim botânico, nove restaurantes e uma cachoeira com seis andares de altura no Saguão. É uma cidade dentro da cidade. Restaurantes e cachoeiras não fazem menos... menos... Grande? Vai influenciar a vida de muitas pessoas. Vai mudar a vizinhança, a cidade. Mudanças nem sempre são ruins, Scott. Venha, deixa eu te mostrar uma coisa. Existem três prédios meus nesta foto. Pode reconhecê-los? Não se preocupe, nem eu. Me lembro da primeira vez que vi a silhueta de Nova York. O Empire State, o prédio Chrysler. Eu olhei para eles e soube que este era o meu lugar. Que esta era a cidade onde tudo era possível. Esta cidade me fez o que eu sou hoje, Cat. E agora vou retribuir um pouco. de novo tempo. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Seu mundo e o meu. Ela conta nossas histórias nessas paredes. E nos lembra que somos todos parte de uma grande cidade. Lindo, Vincent. Ela deve ser uma mulher extraordinária. Para encher essas paredes cinzas de tanta cor e beleza. Elizabeth é um mistério até para nós. Ninguém sabe quando ela deixou o mundo lá de cima, nem por quê. E se recusa a tocar nesse assunto. O que foi isso? A cada semana, essas explosões ficam mais altas e mais próximas. A maioria das escavações fica bem acima do nosso nível. Mas esta nova torre mergulha suas fundações bem fundo na terra. Mais fundo que qualquer outro prédio já construído. Essa é a torre, Bert. Lucy acha que vão chegar aqui em menos de uma semana. Não temos como parar esta torre. Mas se não for interrompida. O pai acha que será o fim do nosso mundo. O pai acha que será o fim do nosso mundo. O pai acha que será o fim do nosso mundo. O pai acha que será o fim do nosso mundo. O que é isso aí? Vincent, chegue mais pra perto. Vim ver o que estou pintando. É como se visse com seus olhos. E eu vi? De certo modo. Você não é o único que me visita, sabia? Moe Smith traz as tiras. Algumas vezes Mary aparece. E Sarah também. Elas me contam histórias e eu pinto as histórias na parede. Pode ver que não existe mágica nenhuma. Eu deixo este assunto para Narcissa. Você tem sua própria mágica, Elizabeth. Então, veio me contar uma nova história ou vai... Mandou você me tirar daqui? Ninguém leva você aonde não deseja ir. Mas os túneis mais profundos são mais seguros. E cheios de paredes à espera da sua arte. Paredes de pedra? Não. Aquelas paredes não prestam. Não. Não são lisas como estas. E as explosões? Isso bem a par das explosões. Não fazem diferença. Ainda não acabei. É preciso terminar tudo aquilo que se começa. O pai acredita que estes túneis podem ruir a qualquer hora. Você pode morrer. Esta é a minha vida, Vincent. Aqui. Nestas paredes. Você não está pensando que eu vou viver para sempre, não é? A escavação vai descobrir pelo menos quatro níveis, talvez cinco ou seis. E mesmo que comecemos fechando todos os túneis, ainda hoje não há como evitar a descoberta. Não, não. A mudança é a única solução. Você sabe tanto quanto eu que Elizabeth não concordará com a mudança. Não podemos apenas lavar as mãos em relação a ela. Mas será que nós podemos fazer? Temos que levá-la para um lugar seguro. É para o bem dela. Mas ela não quer ir. Os túneis com as pinturas não são seguros. Ela pode ser esmagada, soterrada, viva. Ela sabe disso. Mas não quer abandonar o trabalho. Então ela precisa ser retirada. Eu sei que as pinturas são bonitas, mas elas não valem a vida de Elizabeth. Mas ela disse que aquilo é a vida dela. Quem somos nós para lhe dizer que está errada? Sim, mas não podemos ficar omissos e deixar uma mulher morrer. Ninguém vai morrer. Eu já bolei como. Tem a solução, Mouse? Um plano. Uma solução. Muito melhor do que pensar. Não podem fazer as fundações onde existe água. Inundem as fundações. Fará com que parem. É só isso. Como pretende fazer isso? O rio subterrâneo passa por aqui. Quebre a parede. Cave um canal. Bombeia água aqui, aqui e aqui. A água não corre para cima. Tente bombear. Mouse, você tem noção de quantos homens horas são necessários para desviar um rio subterrâneo? Tem que começar agora mesmo. Não, Mouse. Eu lamento, mas seu plano é inexerciável. Seu esforço é louvável. Mas o pai tem razão. Veja o que você me fez fazer. Eu tinha acabado de entrar no computador do Pentágono. Ia desarmar todas as ogivas nucleares. E agora voltei à proclamação normal. Eu podia jurar que você estava fazendo a lista de compras do mês. Se uma guerra começar esta tarde, a culpa é sua. Eu acho que quer informações sobre Luz Coral. É. Nós fomos colegas de faculdade. Não éramos amigas íntimas. Mas eu não consigo visualizar ela envolvida com Max Avery. O computador diz que ela é pura como água de fonte. Vive modestamente, cuida da mãe, anda de metrô. Não tem qualquer falta aparente. Então, por que eu tenho a impressão de que você vai soltar uma bomba? O grupo dela. Tinha 350 membros contribuintes até seis meses. Agora tem quase mil. São 50 mil dólares em contribuições anônimas afetando você. Eu não a vejo desde que nos formamos. Acho que está na hora de um reencontro. É. É. Luiz? Sim. Oi. Obrigada por ter aceito o meu convite. Foi tão em cima da hora. Ora, você me deixou curiosa. Já se passou muito tempo desde a universidade. Belo apartamento, seu. Obrigada. Entra. Você quer beber alguma coisa? Um vinho branco? Uma cerveja seria ótima. Ah, uma cerveja. Você tem feito um excelente trabalho. Eu vejo seu nome nos jornais quase toda semana. É, temos que nos manter nas manchetes e nossas contribuições começam a cair. Mas, Catherine, como vão as coisas no escritório do seu pai? Ah, eu saí do escritório do meu pai há quase um ano. Agora estou na promotoria. Eu queria falar com você sobre a Torre Bird. Eu sabia que o convite não era pelos velhos tempos. Não chamamos de torre, sabia? Para nós, é um monstro. Ele vai engolir toda a vizinhança. Mas o pessoal do Bird tem pesquisas que mostram que toda a vizinhança vai ser beneficiada. É claro, todos os pivetes e assaltantes serão transferidos para outra vizinhança. Todas as lojas de preço baixo serão transformadas em boutiques. Os aluguéis dos cinco quarteirões mais próximos serão reajustados e todos os velhos, os pretos, os mestiços serão transferidos para a loja. Não precisa se preocupar. Vai haver uma cachoeira no saguão. Ela vai resolver os problemas de todos. Mas eles já começaram as escavações. Como é que você vai conseguir uma paralisação? Vamos processar ele, Osbosch. Uma ação da comunidade em favor de toda a comunidade. Uma doação não faria mal. Vocês têm recebido muitas doações ultimamente. Não se preocupam com a origem desse dinheiro? Dinheiro é dinheiro e paga as custas e as assessorias. Nosso proprietário fica aborrecido se não pagamos o aluguel de nossa sede. A promotoria está preocupada porque esse dinheiro pode estar vindo de Max Avery. O que está dizendo? Que estamos recebendo dinheiro de contravenção? Eu acho que eu já escutei o bastante. Luiz, Luiz, eu só estava dizendo para você ter cuidado. Às vezes essas campanhas cegam a gente. Desde quando você se preocupa com campanhas? Seu pai compra alguma campanha para você? Talvez você não mereça isso. Não sei. De qualquer modo, eu não gosto de ser usada. Obrigada pela cerveja. De nada. Vicente, Samy acaba de voltar. Ela disse que encontrou uma série de túneis 150 metros abaixo, perto da Galeria dos Sussurros. Talvez devêssemos ir olhar. Eu conheço esses túneis. Quando chove muito, estão sujeitos a inundações. Meu Deus. E também se descermos abaixo do nível dos canos, vamos ficar sem comunicação. Tudo está sendo tirado de nós, Vincent. O trabalho de uma vida. Tudo o que realizamos, perdido. O que se perde pode ser encontrado de novo. Reconstruído. Desde que tenhamos um ou outro, nosso mundo sobreviverá. Queria poder acreditar nisso. Três tons de verde. Amarelo e muito laranja. Ah, que bom. Minhas titas laranjas estavam acabando. Muito obrigada, moço. Você é um grande amigo. Veja o que estão fazendo. Não é justo. Eles não têm direito. Eu vou acabar com isso. Olhe. Vai ser outra torre estúpida. Tem muitas lá em cima. Não vão precisar dessa. Eu vou cuidar disso. Mas é tão grande. Como vai conseguir? Vincent não é o único que pode fazer as coisas. Você vai ver... como se estivesse feito. não se preocupe. Não se preocupe. Elizabeth. Olá, criança. Então é aqui que vocês vivem. É muito gostoso. Eu tive uma assim há algum tempo. Foi há muito tempo, mas eu me lembro. Só que a minha era de prata. Elizabeth, temos muito prazer em ver você. Mas? Mas? Eu nunca abandono minhas pinturas, não é? E não podem adivinhar por que é que estou aqui. Mas não sou tão velha como tudo isso, sabia? E me preocupo quando é necessário. Então, me diga. Por que é que veio aqui? Foi por causa do moço. Ele foi lá pra cima pensando em me ajudar. Eu tentei voltar ao meu trabalho. Mas não consigo parar de me preocupar com ele. É um rapaz muito esquisito, notaram? E é um prédio tão grande. Eu não tenho certeza de que ele... Será que você sabe pra onde ele foi? Ele foi lá pra cima. Para parar com a porcaria das explosões. Eu não tenho certeza de que ele foi lá pra cá. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Ele estava tentando parar a construção. Ele foi preso? Não eram policiais. Isso já é alguma coisa. Eu vou ver o que posso fazer. Não se preocupe, Evesa. Deixe-me cuidar desse palhaço que eu arranco a verdade dele. Não precisa. Eu tenho certeza que o nosso amiguinho vai ser razoável. Então seu nome é Mose. Quem mandou você? Ninguém. Para que é isso? Tornar as coisas mais doces. É mesmo. E eu acho que isto é para fabricar cerâmica. Você não está enganando ninguém. Você pensa que não conhecemos exclusivo plástico? Você ia colocar açúcar em alguns tanques de gasolina. Explodiram uma ou duas coisas. Tem ideia do problema em que você está? Eu vou embora. Você não vai a lugar nenhum. Talvez seja bom começarmos novamente do início. Qual o seu verdadeiro nome? Você tem ideia de quanto custa esse equipamento? Se ele causou algum dano, nós vamos... Ele o quê? Espere um pouco, espere aí. Primeiro você me diz que ele é algum tipo de lunático recém saído do manicômio. E agora você me diz que ele quer falar com o advogado dele. Catra, Xander, eu ligo para você depois. Quer me dizer o que está acontecendo, por favor? Os seus guardas estão indo além do limite de sua autoridade. É isso que está acontecendo... Cat, eles prenderam um invasor. Ótimo. Então, chame a polícia e acuse o rapaz de invasão. Mas cruze os dedos para que ele não acuse você de falsa detenção. Tom, chame a polícia. Solta o rapaz, Elliot. Ele não vai mais incomodar você, eu prometo. Ele chamou por você. Ele não sabe o nome do presidente dos Estados Unidos, mas sabe o seu. Isso é bem curioso, não é? Por favor, liberta o rapaz. Não houve prejuízo. Que benefício você teria com a prisão dele? Eu posso ter algumas respostas. Alguns meses você me procurou. Queria minha ajuda, mas não podia me explicar o motivo. Confie em mim, você disse. Confiança é uma rua de mão dupla. Se quer que eu liberte essa pessoa, então confie em mim o suficiente para responder algumas perguntas. Não podemos fazer tratados de confiança, Elliot. Eu não posso lhe contar o que quer saber. É uma promessa. Então, por que devo libertá-la? Por que eu estou pedindo? A primeira coisa que temos que fazer é tomar as providências necessárias para arranjar o dinheiro da fiança. Todos nós temos alguma coisa de valor que podemos trocar por dinheiro lá de Sila. E podemos pedir aos que nos ajudam. E Catherine não vai nos falhar. Sabe, eu me sinto culpado disso, Vincent. Devia ter sido mais severo. Moses tem um gênio tão rebelde. Não pode avaliar o mal que seria para ele caso fosse para a cadeia. Mas pode deixar. Moses vai sobreviver. Ele sobreviveu durante muito tempo. Por conta própria. Uma sombra entre nós roubando comida. E nos vigiando. Até que você o pegou. Ainda me lembro como ele chutava e gritava. Catherine, o que houve com o moça? Eu estou aqui. Catherine, eu não sei como lhe agradeceram. Moça, espero que isso tenha servido de lição a você. É, serviu. Ótimo. Eu não devia ter sido apanhado. Vem aqui comigo. Vem, vem comigo. Está na hora de você e eu termos uma longa conversa. Eu não fiquei aborrecido que tenha sido preso. E sim pelo fato de você ter ido a um lugar que poderia ser apanhado. O que estou querendo dizer é que não podemos aceitar que você se coloque em posição tão vulnerável. Seu coração está num turbilhão. Por causa do Elliot. Foi tão fácil quando eu pensei que estava apaixonada. Mais fácil ainda quando eu achei que ele era má pessoa. Mas... Agora... Agora você ouviu como ele realmente é... Bom e mal. Forte e fraco. Capaz de grandes feitos. E de grandes erros. Um ser humano. É. É isso. Com sentimentos normais. Eu me sinto como... Como se estivesse jogando com os sentimentos dele. Elliot. O que você está fazendo aqui? Você sabe que horas são? É quase dia. Tudo bem. Desde que não seja tarde demais. Eu... Eu não conseguia dormir. E queria conversar. Vamos entrar. Claro. Foi uma noite longa para nós dois. Eu tenho que estar no escritório daqui a pouquinho. Eu vou fazer um cafezinho. Ah, é ótima ideia. Serve solúvel? É qualquer um. Está bom. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu nunca me canso dessa cidade. Obrigado. Deus sabe como ela é bonita. Sabe que vai poder ver a torre bem ao sul olhando daqui? Elliot, você não vem aqui para falar da sua torre. O que você quer? Eu nunca me senti assim antes. Depois que eu libertei o seu amigo, o chefe da segurança me ligou. E com muito tato perguntou se eu tinha ficado maluco. Você fez a coisa certa. É. Isso está se tornando um hábito em relação a você. Cat, eu estou apaixonado por você. Tive outros relacionamentos, mas desde o momento em que eu a vi, eu soube que era algo diferente. Eu... Você saiu da minha vida. Isso foi realmente diferente. Aí eu gostei mais ainda de você. Isso porque eu não queria ser sua. Isto é a obsessão, Elliot. Não é amor. É, no princípio, sim. Mas depois, quando você veio me procurar, precisando da minha ajuda, aí então senti que você poderia ser minha. E sem reconhecer o desespero. Quando alguém tem algo que desejo, eu tomo. Olha, eu jogo para ganhar. É isso que eu faço. É como eu sou. Não. É o que me tornei. Mas não aquele dia. Por quê? Porque você é uma pessoa decente que não podia virar as costas a um amigo. Eu não tenho amigos, Cat. Em algum momento, na escalada para o topo, os amigos se tornaram um problema. O amor também pode se tornar um problema, Elliot. Não precisa me falar isso. Você pensa que eu queria estar assim, tão sem controle? Eu me sinto como um menino de 14 anos. Confuso, desajeitado, com medo. Eu nunca tive medo, Cat. Eu não me permito ter medo. Mas sabe, apesar de tudo, eu prefiro estar aqui com você do que em qualquer outro lugar do mundo. Não há nada que eu possa fazer quanto ao passado. Mas há muito que podemos fazer juntos quanto ao futuro, Cat. Eu estou pedindo que se case comigo. Elliot, eu... Não, não diga nada. Agora não. Tudo que peço é que pense seriamente nisso. Depois de dormir um pouco. O sono não vai alterar nada. Talvez. Eu peço que ao menos me dê a oportunidade. Eu não pedi isso, Cat. Mas é a verdade. Eu amo você. E farei qualquer coisa no mundo para fazer você feliz. Se você me deixar. Espere toda a minha vida poder construir esta torre. Não temos esperança de parar a construção. E amo você. Meu pai acha que será o fim do nosso mundo. E farei qualquer coisa no mundo para fazer você feliz. Pode ser o fim do nosso mundo. Cat, eu estou pedindo que se case comigo. Luiz, o que aconteceu? Você sabe muito bem. Espero que esteja orgulhosa. Eu não sei nada sobre isso. Como você não sabe? Você nos procura e inicia uma investigação pro forma e depois libera para a imprensa. Eu conheço muito bem este jogo. Mas isso aqui não diz que você é culpada. Diz apenas que estamos investigando. Mas é o suficiente. Quem vai dar dinheiro a um grupo comunitário que está sob investigação da promotoria? Até nossos advogados estão recuando. Vamos ser que abandonar a ação da comunidade. Meus parabéns. Você acaba de dar a Eliott Bosch o seu monstro. Não teria tanta certeza se fosse você, senhorita Corales. Andamos investigando alguns de seus colaboradores. E até o momento encontramos cerca de 70 ligados a Max Avery. E ainda restam muitos nomes na lista. Eu devia saber. Os da sua Laia estão sempre juntos, não é? A velha história do jogo dos rapazes. Só que agora deixam algumas meninas jogarem também. Da próxima vez que precisarmos de um nome para um furacão, já sei qual vou sugerir. Eu preciso. É a única maneira. Com o descrédito de luz, nada se interpõe à torre. Eliott deu a notícia, eu tenho certeza. Luz estava no seu caminho e ele a removiu. E me usou para isso. Como pode pensar em uma união com um homem como esse? Ele é um ser humano. Forte, fraco, bom e mau. Foi você mesmo quem disse, Vincent. E ele me ama. Tanto quanto um homem como Eliott pode amar. Mas você não ama a Catherine. Não. Mas há algo mais em jogo do que os meus sentimentos. A pintura dos túneis, Elizabeth. Pai, Mose. Todas as crianças que encontraram segurança no seu mundo. E você. Principalmente você. Vincent, você arriscou a vida por mim centenas de vezes. Como é que eu posso ficar parada olhando seu mundo ser destruído quando está em minhas mãos salvá-lo? Não, não posso deixar que se sacrifique desse jeito. Me desculpe, Vincent. Essa decisão não é sua. Eu vou me casar com ele. Eu preciso. Não me interessa como foi feito da última vez. Isso não está bom. E eu quero que este prédio dure por centenas de anos. Alô? Está bem, mande entrar. Deu fora. Eu falo com você depois. Cat, você não demorou muito. Eu não esperava tão cedo. Eu aceito. Eu vou casar com você. Que maravilha. Você não vai se arrepender. Cat, iremos na lua de mel para qualquer parte do mundo que você queira. Quando eu terminar a torre... Eu quero que você pare a construção da torre. É parar a torre? Isso é uma piada. Não é piada, não. Você diz que me ama. Que faz qualquer coisa por mim. Cat... Cat... Não, não, não. Você não entende. A torre é a coisa mais importante da minha vida além de você. Pense nós dois no alto vendo o dia nascer em Manhattan juntos com você ao meu lado. Cat, você não... Não. Não posso. Sim. É só um prédio, Elliot. Pessoas são mais importantes do que prédios. Até mais importantes do que os sonhos. Se você pegar no telefone e parar a construção agora mesmo, eu vou saber que também pensa assim. Então eu caso com você. Eu vou confiar em você. Eu não posso. Eu compreendo. Nossa, você está horrível. Mataram seu cachorrinho? É mais ou menos isso. Achei que quisesse ver esse material sobre coralhas. Quase 200 implicados, quem diria. Tentei descobrir quem assinava os cheques, mas parece que Avery sabe como encobrir seus rastros. Eles recebiam os cheques. É. Temos uma ordem judicial bloqueando os bens de Avery. De onde está vindo esse dinheiro? Das Ilhas Caimã, de uma espécie de companhia holding. A Avery não pode dar ilhas. Tente conhecer as Ilhas Caimã. Joe, nós fomos enganados. Não é Max Avery quem está pagando pessoal para se inscrever com a luz. Do que está falando, Cat? Quem mais poderia ser? Alguém que tem interesse e que está fazendo de tudo para que a luz pareça suja. Alguém que pode colocar os acercas de Max Avery na folha de pagamento ou sem pestanejar. Alguém insuficientemente sutil para esconder o dinheiro em pontas numeradas nas Ilhas Caimã, de modo que não possa ser descoberto. Eu sabia que não podíamos confiar em Bert. Me liga com Moreno. Não, não posso esperar, não. Vamos partir para a interdição da Torre Bert. Eu pensei que nunca mais veria você. Quando se afastou de mim, havia tanta decisão no seu coração. Foi a decisão mais difícil da minha vida. E é mais um nobre. Cada passo parecia uma facada em meu coração. E todo o meu amor por você me chamava de volta. Mas o amor maior levou você a prosseguir. Sua força salvou todos nós. Mas eu sinto sua melancolia. Eu estava pensando em Elliot. Vincent, você me ajudou a descobrir o lado bom que eu tenho. Mas Elliot, ele não perdeu sua torre. Ele perdeu ele mesmo. Justiça interdita a Torre Borshi. Eu conheci um viajante de uma terra distante que disse... Duas imensas pernas de pedra, sem tronco, estavam no deserto. Perto delas, na areia, meio enterrado, jazia um rosto despedaçado, cujo senho franzido e o ar de autoridade diziam que seu escultor tinha aquelas paixões que ainda existem estampadas naquelas coisas sem vida. A mão que a imitou e o coração que a alimentou. No pedestal apareciam as seguintes palavras. Meu nome é Osimandias, rei dos reis. Olhe meus feitos. Apesar de poderosos e desesperados, nada mais resta. Junte os pedaços daquela imensa ruína sem fronteiras e nua. apenas a areia lisa se estende ao longe. Osquare dos reis. Amém. Amém. Amém.